E ele se tornou o fotógrafo das celebridades. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o fotógrafo David LaChapelle. E o fotógrafo David LaChapelle tem um trabalho fenomenal. Porque tem características muito fortes, você bate o olho, já sabe que foi ele que fez. Já falei no canal sobre vários artistas, sobre vários movimentos, mas é o primeiro fotógrafo que eu gravo um vídeo sobre o trabalho dele. Porque realmente vale muito a pena. Ele nasceu nos Estados Unidos no ano de 1969, estudou na Academia de Belas Artes de Carolina do Norte e foi para Nova York em busca de oportunidade de trabalho. Foi um adolescente muito rebelde. Sofreu muito na sua juventude, principalmente por conta da sua sexualidade. Indo para Nova York, ele teve a oportunidade e a honra de fazer o primeiro trabalho para uma revista como fotógrafo por intervenção do Andrew Warhol. E a revista que ele fez, o primeiro trabalho, foi a revista Interview. As imagens, as fotografias desse artista são muito surreais porque misturam elementos da realidade com algumas composições que são feitas por edição. Tem alguns elementos que lembram muito a composição da pintura barroca, por exemplo, pelo excesso de imagens, pela poluição visual. Obviamente, uma tendência pop art de quem que ele foi amigo, né? Do Andrew Warhol. Então, não tem como negar essa linha que puxa muito para a valorização das cores e tudo mais. São imagens muito cênicas, muito dramáticas. E ele tem um contrato com a Vanity Fair e já fez várias capas publicitárias, vários anúncios, vários catálogos. Trabalhou muito com a moda, fez álbuns de LPs, que naquela época, né? Álbuns de música. E ele é o cara conhecido por todos os que são voltados para a mídia. Todo mundo que tem um nome, que é renomado, né? Dentro do universo midiático, com certeza já teve a oportunidade de ser fotografado pelo David LaChapella. Estou falando de grandes astros como Drew Barrymore, Angelina Jolie, Brad Pitt, Madonna e vários outros. Vamos falar um pouquinho sobre a trajetória desse artista. Então, década de 80, ele começou a fazer alguns trabalhos voltados para a fotografia, usando essa técnica. E os trabalhos começaram a ser expostos nas galerias de Nova York. Muito jovem, assim, adolescente ainda. Ele foi introduzido ao Andy Warhol, ele foi apresentado ao Andy Warhol com 14 anos, numa exposição também. E aos 17 anos, Andy Warhol tomou ciência do trabalho dele, conheceu o trabalho dele, se apaixonou, porque tinha tudo a ver com a temática das obras desse artista, do Andy Warhol, e o Andy Warhol chamou o David LaChapella para trabalhar como fotógrafo na revista Interview. E o trabalho dele é tão reconhecido internacionalmente, e tão midiático, porque ele conseguiu misturar tendências muito distintas. Então, com uma técnica nova, que é a fotografia, dentro do universo artístico, a fotografia é uma técnica nova, né? Ele conseguiu juntar nessa técnica tendências ou características da arte clássica, da arte barroca, da pop art, e ficou conhecido por representar astros do cinema, da música, em situações encenadas, com composições muito bem elaboradas, com uma edição muito bem feita, um tratamento da fotografia. A fotografia dele é muito limpa, porque ele traz, assim, um rigor técnico excelente em tudo que ele faz. Então, existia um tempo atrás toda uma discussão sobre a fotografia é uma técnica mecânica, não pode ser uma expressão artística. E hoje em dia estão aí vários fotógrafos que mostram que, sim, é possível misturar a tecnologia, né? Essas técnicas que são voltadas para aparelhos e máquinas, enfim, que nem sempre têm a mão humana, mas têm todo o pensamento, toda a subjetividade por trás de um humano que está manipulando a máquina. Então, esses artistas demonstram, chamados de fotógrafos artistas, né? Eles demonstram que sim, que é muito clara essa aproximação da fotografia com a arte, ou essa inserção da técnica fotográfica dentro do universo artístico. Então, se antigamente existia essa discussão, hoje em dia nem cabe mais. Porque é óbvio que os fotógrafos podem, sim, ser considerados artistas, porque, através de uma técnica nova, eles conseguem expressar sentimentos, trazer conceitos, ideias, subjetividades dentro do universo artístico. E ele tem um currículo invejável. Teve fotografias estampadas nas capas e dentro das principais revistas. Por exemplo, Vogue Italiana, Vogue Francesa, Vanity Fair, Playboy, Rolling Stones e várias outras. Teve cerca de 40 livros publicados também. Vogue Italiana, Vogue Italiana, Vogue Italiana, Vogue Italiana. Em 1999, ele editou o livro Hotel La Chapelle, no qual ele reúne centenas de fotografias de grandes celebridades, como Leonardo DiCaprio, Uman Turman, Marilyn Manson, Alexander McQueen, Drew Barrymore, entre outros. E se você teve a impressão de ter visto cenários parecidos com as fotografias dele em alguns clipes musicais, não foi impressão sua, não. Ele chegou, sim, a dirigir e a participar da composição dos cenários de alguns clipes, como é o caso da música Natural Blue, do cantor Moby, que chegou a ganhar o prêmio de melhor vídeo na MTV no ano de 2000. E olha que interessante. Vocês perceberam, né, que ele já trabalhou para linguagens, para mídias diferentes. Desde exposições em museus, em instituições tradicionais, até mesmo em catálogos de revistas, editoriais de moda. Agora, para a música, então, é um artista multifacetado, é um artista que consegue trabalhar e conversar com linguagens diferentes. Dentro da arte contemporânea, isso é muito comum. Então, é muito comum nós encontrarmos artistas que trazem trabalhos com técnicas diferentes, vídeos, fotografias, pinturas, esculturas, com materiais diferentes. Então, dentro da arte contemporânea, abriu-se um leque de oportunidades que antes, talvez, não seriam possíveis. E nos últimos 25 anos, o David de La Chapelle construiu toda uma carreira sendo o fotógrafo das celebridades. E isso trouxe para ele o nome de celebridade também. Então, ele, enquanto pessoa, enquanto fotógrafo, também se tornou uma celebridade. A mesma coisa aconteceu com o Andy Warhol. Quando ele começou a fazer os retratos da Marilyn, do Elvis, Malte Setung e Che Guevara, ele fez com que a figura dele, com que ele, enquanto pessoa, também se tornasse cérebre. Porque suas obras alcançaram níveis, assim, de obras de arte, foram consagradas pela história da arte, são conhecidas como obras que representam todo um cenário histórico norte-americano, tornando o artista como uma celebridade também. A mesma coisa acontece com o David de La Chapelle nos dias atuais. Então, ele é conhecido por fotografar pessoas importantes, artistas, dentro do cinema, da música, da publicidade, top models. E isso fez com que ele fizesse da imagem dele também uma grande celebridade. Vamos falar de valores agora. Então, as pessoas que colecionam obra de arte chegam a pagar até 30 mil dólares por uma fotografia desse fotógrafo. Mas nem tudo foi um mar de rosas na sua vida. No começo da sua carreira, as fotografias dele eram preto e branco. Que coisa engraçada, né? Porque são tão coloridas, são cores tão saturadas. E lá no início, não, eram fotografias preto e branco. Por quê? Ele estava passando por um período muito difícil da sua vida. Ele havia acabado de perder o seu grande amor, o seu namorado, vítima da AIDS, e ele achava que a morte também estava eminente a ele. E com isso, o trabalho dele se tornou dark, se tornou pesado e escuro. Depois ele chegou a fazer o teste e viu que ele não havia contraído o vírus. E com o passar do tempo, as fotografias foram ganhando todo um colorido. Mas até hoje, essas fotografias, elas são muito criticadas. Tudo bem que em algumas delas, ele coloca algumas críticas, de uma forma cômica, de uma forma ácida. Ele aborda assuntos muito reais, assuntos muito atuais. E isso, muitas pessoas não gostam dessa questão de abordar temas pesados com um tom irônico, sarcástico. E chegam a falar que a fotografia dele não é realmente uma obra de arte. E a respeito disso, em uma ocasião, ele chegou a dizer o seguinte. Eu não vejo nenhuma diferença entre ser fotógrafo e artista. Os críticos não gostam quando alguém usa imagens pop para falar sobre algo profundo. Eu quero fazer algo que as pessoas entendam. Não quero ser conceitualmente obscuro, como muita coisa é na arte contemporânea. E pela sua pouca idade, sua falta de experiência e maturidade, a sua relação e a sua vida trabalhando junto com o Andy Warhol foi uma verdadeira montanha-russa. Então, ele se envolveu com sexo, com droga, tinha uma vida promíscua. Ele foi internado algumas vezes. Ele apresentou alguns transtornos emocionais e psicológicos. E isso afetou também o seu trabalho. Ou isso influenciou o direcionamento do seu trabalho dali pra frente. E a temática que ele representa nas suas fotografias falam sobre a realidade, principalmente, dos Estados Unidos. Principalmente a realidade das pessoas ricas e famosas. Então, é uma temática voltada à cirurgia plástica, à fama, à riqueza. Ao sexo e assuntos relacionados a isso. E sempre com uma pegada pop, mas também com muita dramaticidade, porque tem características muito próximas do barroco. As imagens deles misturam esses assuntos tão polêmicos, tão fortes, mas de uma forma, assim, de certa forma leve, porque tem um colorido muito acentuado. Então, chegou uma hora que o Dale de La Chapelle quis tirar o pé do acelerador, dar uma pausa na sua vida e repensar a sua própria história. Ele teve uma história bem difícil no começo, porque ele começou muito jovem, não sabia lidar com a fama, não sabia lidar com relacionamentos com pessoas mais velhas. E, dentro daquele circuito muito agitado, com muitas festas, exposição a drogas e sexo muito novo, ele desenvolveu, com o passar do tempo, algumas manias, algumas obsessões. E uma delas foi o trabalho. Ele mesmo se chama, né, de orcaholic. Ele chegou a trabalhar durante duas décadas, meses e meses a fio, sem tirar nenhum dia sequer de folga. Então, em 2006, ele chegou a romper com alguns contratos milionários, porque ele disse, não, eu não quero mais levar esse estilo de vida, isso tá me levando à exaustão, eu tenho que parar um pouco, eu tenho que pensar na minha vida, fazer exercícios e pensar na minha saúde. E quando a ficha dele caiu, ele disse, chega, não quero mais isso pra minha vida. Ele abandonou tudo, comprou uma antiga colônia de nudismo, de 80 mil metros quadrados, em Maui, no Havaí, e transformou numa fazenda orgânica. Lá, ele começou a fotografar esse novo estilo de vida. Durante meses a fios, ele se recusou a atender o telefone. As revistas ligavam pra ele, assim, loucamente. Ele não queria mais contato com elas. Com o passar do tempo, ele começou a buscar o equilíbrio entre o trabalho, entre a vida normal de trabalho de um fotógrafo midiático, com essa vida saudável, essa vida mais natureba, que ele teve a intenção de levar dali pra frente. E ele chegou a se referir a Hollywood como um mundo de... E então agora, um pouco mais equilibrado, ele voltou ao cenário artístico, midiático, e começou a expor em museus e galerias. E agora ele fala que o trabalho dele é mais condizente com a sua vida, expressa realmente quem ele é. E agora que ele voltou a dar entrevista, certa vez perguntaram o que ele fazia na fazenda atualmente, né? Ele disse que ele costumava receber grandes celebridades, e também alguns artistas que nem eram muito famosos, e lá eles passavam uma boa temporada. Ele ensinava a esses artistas como é que era a vida no campo, como é que era cuidar de uma fazenda, dos animais, trabalhar na cozinha, colher o alimento na árvore, colher o fruto, enfim. Só que tinha algumas regras. Os artistas, as pessoas que ficavam lá durante um tempo, elas tinham que deixar dois livros na biblioteca antes de irem embora. Ele disse que ele gosta muito dessa troca, que ele aprende muito com as pessoas que passam por ali. Ele chegou a acertar que a Lady Gaga passou uma temporada com ele na fazenda, e que ela fez massa para o aniversário dele. E a primeira grande obra que ele fez depois de se mudar para a ilha foi a série Delugue, que apresentam imagens de museus sendo inundados. Na verdade, essas obras fazem parte de uma série que compõem uma releitura do Dilúvio de Michelangelo na Capela Sistina. Ele fala que são cenas que representam a destruição da arte e da igreja. Na verdade, o que ele quer é trazer toda uma reflexão sobre os excessos da vida contemporânea, da vida dos famosos, como o excesso de dinheiro, o excesso de cobrança, o excesso de fama, o excesso de consumismo e todos os males que isso pode trazer para as pessoas. E como vocês perceberam, a carreira, a trajetória do Ney de La Chapelle foi toda cheia de altos e baixos, indas e vindas. E nada mais foi do que uma trajetória de busca pelo autoconhecimento. Espero que vocês tenham gostado do trabalho dele. Ele é fantástico, colorido, pop art, dramático, apresenta pessoas que a gente reconhece logo de cara, então fala sobre a nossa realidade. Se você gostou, deixa aquele like, clica aqui no sininho, senão o YouTube não te avisa novos vídeos que são colocados aqui no canal. Compartilha nas suas redes sociais, se inscreva no canal. Um grande beijo. Um grande beijo.